Ai de pecado Eu choro bem na hora que ela vai comer e dormir Eu tô vivendo o sonho mais lindo da minha vida O pai que luta e roncou a noite inteira esse pai Ganhamos alta! Ganhamos alta! Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou começar mais um vlog pra vocês aqui no canal Mostrando nossos dias aqui na maternidade, né? Então o vídeo anterior foi das primeiras 24 horas na maternidade E esse vídeo vai ser das próximas 24 horas também A gente vai dar banhozinho na Cecília Então vou mostrar pra vocês também o banho dela E a gente tem que ficar 48 horas aqui na maternidade, né? Então as primeiras 24 Eu fiz um vídeo e agora eu vou gravar até a gente ter alta Se Deus quiser e tudo correr bem Teremos alta amanhã até o meio dia Então agora é mais ou menos umas 2 horas da tarde De quarta-feira Então vou mostrar pra vocês O que a gente for fazendo por aqui A gente vai dar o banhozinho na Cecília e tudo isso Então espero muito que vocês gostem de acompanhar O primeiro banho da minha pequenininha Ai meu Deus, que tristeza, mãe Você tava na aguinha até ontem, né? Na barriga da mamãe Ai que pecado Vamos! Ai meu Deus, que tristeza, mãe Música Mãe toda caprichosa, olha só Meu Deus, que banho maggotoso Você tá o churrasco, velho Olha que pulmão Olha que pulmão Ah não, mamãezinha Eu sou muito linda Olha o meu look, que coisa mais bonita Mãe, a minha calça fica grande Muito grande a minha calça Mas meu vestido é lindo É lindo Hein, princesa, tá de lilás hoje? Tomou banho Ai meu Deus, que banho gostoso, mãezinha Cholei, mas agora eu tô querida de novo Você tá quase dormindo Vamos mamar? Hein, vamos mamar, filha Tem aqui a mantinha Igualzinho do tricô Ai, mas você é muito linda, sabia? Olha o sono Olha o sono desse neném, mamãe Hein, o soninho É o soninho É, aham Ai, princesa Ai gente, não aguento Nessa loupinha linda aqui É, pena que tá grande, né filha? Essa calça aqui, meu Deus Falta muito pra encher essa calça ainda Falta muito? É Amores, são três da tarde agora E Cecília tá aqui no bercinho Dormindo feito um anjo Chegou até o meu café da tarde Mas não vou comer já Vou comer depois E... Ai, a moça do hospital trouxe um bolinho Vou até olhar ali Coisa mais fofa Com um recadinho pra Cecília Ai meu Deus, não aguento Não aguento Muito gracinha Mas vou aproveitar que Cecília tá dormindo Vou tentar tirar um cochilo também, gente Porque vai fazer falta Então, assim Eu sei que sono a gente não estoca, né Mas Como eu dormi pouquinho Essa manhã Essa noite eu nem dormi, né Mas essa manhã eu dormi pouco Vou tentar tirar um cochilo Eu não tô com sono Tô bem de boa Mas eu vou tentar tirar um cochilo Pra dar uma descansada Porque eu sei que depois vai fazer falta Olha que gracinha, gente Aqui tem o lanche, né E aqui um bolinho Coisa mais linda Parabéns pelo teu bebê Ai gente Que coisa mais fofa Não aguento não Cochilo, gente Alguém falou em cochilo Tirar um cochilo Não, não Eu não deixo a minha mamãe tirar o cochilo, não Eu não deixo Eu choro bem na hora que ela vai comer e dormir É, eu fui programada já pra isso Mamãe sentou pra comer, eu choro Mamãe deitou pra dormir, eu choro também Gente, fazia meia hora que tava de boa No berço Foi a Tami deitar a cama pra dormir Chorou Ficou mais não sei quanto tempo no berço Foi a Tami preparar o café Que chorou Ahn Que coisa mais linda da minha vida É isso, gente A vida de RN é essa Come e dorme Só Só come e dorme Mas não deixa a mãe nem comer e nem dormir E eu queria que fosse meme Mas não é Eu nem ia registrar esse momento Porque sinceramente tem coisas que eu prefiro viver no offline, sabe? Apesar de todo mundo achar que eu devo ter a vida super exposta Eu não tenho não Porque muitas coisas eu vivo offline Mas eu precisava registrar isso aqui Que eu tô aqui no quarto com a Cecília O papai ainda não voltou Ele saiu pra resolver algumas coisas E eu tava olhando pro rostinho dela Que tá dormindo Quase acordando E ela podia estar no bercinho Aqui do lado, ó Só que eu quis segurar ela no colo Que eu já tava com saudade E olhando pra ela Eu me dei conta Eu me dei conta do quanto eu sonhei com ela Do quanto ter a Cecília É um sonho na minha vida desde que eu sou criança Eu tenho o nome da Cecília escolhido Desde que eu sou criança Eu tinha 10 anos de idade Quando eu decidi que o nome da minha filha um dia seria Cecília Ela é a realização de um sonho muito importante pra mim Muito, muito importante, filha Você foi muito sonhada Muito esperada Muito desejada E eu quero que pra sempre ela saiba O quanto eu sonhei com ela O quanto ela foi esperada E o quanto ela é amada Eu tô vivendo o sonho mais lindo da minha vida Mais um TT por aqui E agora eu estou dando pra Cecília na posição invertida Porque Ela tem preferido mamar no peito esquerdo Aí eu falei com a minha consultora De amamentação Que inclusive ela vem aqui amanhã Pra acompanhar a gente A Elaine, uma pessoa maravilhosa Vocês já sabem Pra quem me acompanha lá no Insta Sabe que o trabalho dela é incrível Eu acho muito, muito importante ter uma consultora de amamentação Porque peito fissurado, peito machucado Não deve ser fácil Então mandei já o vídeo De como Cecília tá pegando a mamada Tá pegando o bico Ela falou que tá ótimo Tá incrível E aí só que eu tenho mais a habilidade De oferecer o peito esquerdo Pra Cecília Porque eu seguro ela Com a mão direita Entendeu? E aí ela falou Então no peito direito Oferece na posição invertida Que é o corpinho dela Pra cá, ó Aqui Cecília tá com o corpinho pra cá Essa é a posição invertida Tá vendo? Mas dessa forma Pra mim fica mais fácil De oferecer o peito pra ela De coordenar a cabeça Coordenar a pegada Que você tem que fazer tudo isso, né? São várias técnicas, assim Que você tem que ter Pra ter uma pegada boa E virada com ela Eu segurando com a mão esquerda Pra mim não tava dando muito bem E agora foi que foi, né filha? Pegou o peito direito também Engatou a primeira e foi Não voltou mais TT não tem ré não, né minha filha? Só com frente Meu peito ainda não desceu Meu peito, meu leite Meu peito, eu espero que não desça mesmo Mas o meu leite ainda não desceu O doutor falou que pode demorar De 48 a 60 horas pra descer o leite Mas tem colostro, né gente? Que também é o leitinho Que ela precisa agora nesse início Então ela tá aqui mamando E eu tô oferecendo De duas em duas horas Às vezes eu falo as coisas aqui Eu não sei se eu falei Ou se eu gravei um áudio pra alguém Ou se eu gravei pra vocês Mas aí vocês relevam Se tiver informação repetida Ai meu Deus Vamos lá Fala mamãe, me dá atenção Mamãe, para de falar aí Me dá atenção Me dá atenção Me dá atenção pra mim Me dá atenção mamãezinha Por favor Por favor mamãezinha Me dá atenção Para de ficar falando com esse povo Com essas titinhas Eu quero atenção pra mim Eu quero atenção pra mim Gente, essa câmera é perfeita Tá super escuro aqui A gente não tem nada aceso no quarto Só essa luz aqui, ó E a luz do banheiro Que a gente deixa a porta aberta Essa câmera parece que tá super claro Maravilhoso Chegou o jantar Na verdade já chegou faz tempo Agora são nove da noite O jantar chegou às seis E agora eu tô jantando E Bruno Tadinho Fiz ele jantar comigo Ele falou Amor, eu vou pedir comida Essa janta não me sustenta Tem, acho que é pirão de peixe Peixe Arroz E feijão Mas eu comi só um pouquinho Porque eu gosto de coisa de véia, gente Eu gosto Amor, é um prato de refeição É que não é pra pedreiro, né? É pra Cecília Só que eu gosto, gente Assim, as coisas que eu gosto de comer de noite É coisa de véia É tipo assim Um chá com uma torrada E manteiga É fruta É bolachinha Essas coisas assim Aí vem um monte dessas coisas, inclusive Deixa eu mostrar Olha só Eu já comi a minha refeição E ainda sobrou tudo isso E ele acha que é pouco O peixe é pouco Só vem um pedacinho assim de peixe Mas ó Aqui vem chá Gelatina Suco Que eu tô tomando aqui E aqui ó Vem torradinhas Assim ó Torradinha Com geleinhas Assim ó Ah, eu adoro essas coisas, gente Vou me esbaldar em bolachinhas e chás E essa comida aqui eu também não quero mais Mas eu já tô satisfeita O Bruno vai pedir japonês Eu não quero não Então Vou comer As minhas coisas de véia Mas é muito gostosinha Essas Eu gosto de ficar roendo as coisas Por isso que eu gosto tanto de bolachinha E fruta Essas coisas de ficar mordiscando Cecília tá ali ó Pensando se dorme Pensando se acorda Não sabe o que fazer da vida Gente, vou dar boa noite pra vocês Já tomei banho É... Truquei de pijama Tirei maquiagem E dona Cecilinha Pendurada Minha gola do pijama ficou até torta Tô dando mamazinho Hoje ela vai dormir com o papai Porque ontem ela dormiu comigo E eu tô apagada de sono Gente, muito, muito sono mesmo Então hoje ela vai ficar com o Bruno E assim a gente vai revezando Uma noite cada um Claro que eu vou acordar de 3 em 3 horas Pra dar mamar pra ela Ela é muito novinha ainda Então a gente precisa acordar Mas entre os intervalos o papai cuida Boa noite E amanhã eu volto Conversar com vocês e gravar Se Deus quiser, né Último dia da nossa maternidade aqui Bom dia Tudo bem galera Já estamos no dia 20 Hoje é quinta-feira Se Deus quiser a gente vai ter alta hoje A pediatra já veio avaliar a Cecília Tá tudo certo com ela Mas duas coisas que preocuparam um pouquinho É que ela achou que o amarelo da pele dela Tá um pouquinho alto Que é o famoso A famosa icterice, né O amarelão Então ela vai pedir um exame de sangue Pecado Vai ter que colher um exame de sangue Com dois dias, gente Não quero nem ver Vou chorar junto Ontem já chorei com ela tomando vacina Agora vou Não tem, mãe É tudo derretida mesmo Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Se não acredito que a gente tenha que ficar Um dia a mais no hospital Por conta do amarelão dela Da icterice Ela também achou que a cor da Cecília Tá muito vermelhinha Como a Cecília nasceu em casa A gente demorou um pouco Pra clampear o cordão, né Que é tipo assim Pra cortar o cordão Umbilical dela A gente cortou só aqui no hospital Então ela já tinha mais de meia hora de nascida Quando a gente chegou aqui E aí ela falou que talvez Possa ter passado bastante sangue Pelo cordão Mais do que o normal E isso faz com que ela fique mais vermelhinha mesmo Então a gente vai fazer o exame Tanto dessa questão da cor dela Pra ver a questão do sangue E também da icterice Ela tá aqui Mamando Meu peito Meu leite ainda não desceu Mas tá tudo certo Tem colostro Ela tá pegando bem até E essa noite foi muito melhor Ela dormiu comigo Coloquei ela na cama aqui do lado E ela dormiu comigo Bastante tempo Assim E aí quando eram mais cinco e pouco Bruno pegou ela E ela dormiu das cinco e meia Até sete e meia No colo do Bruno Então assim Deu pra dar uma descansada boa Graças a Deus E ela dormiu bastante também Essa noite Noite passada Ela chorava mais Essa noite Ela chorava Mas depois que dormiu também Deu tudo certo E dormiu bastante Eu quero que ela mame mais Porque ela perdeu peso Ela nasceu com dois Seiscentos e trinta e cinco E ela tá com dois Quatrocentos E alguma coisa Então ela perdeu aí Umas duzentas gramas Uns duzentos gramas Eu quero que ela mame Porque ela precisa Não perder tanto peso E como ela tá fazendo Bastante cocô Aí ela mais Perde peso Do que ganha Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser Logo a gente tá em casa Pensa numa menina Que não gosta de vestir roupa Pensa num neném Que quer ficar só pelado O papaizinho tá vestindo ela Tá né filha O papaizinho tá vestindo Tem a meia Tem a meia pra colocar Depois É Já vai Não se aguenta de sono A calça E depois a meia Pra segurar essa calça Nesse pé Que cabe três Cecília Dentro de cada roupa Um café da manhã De milhões aqui Eu tô comendo pão com geleia Bruno comendo pãozinho Com frios Nós aqui Na nossa suíte Com vista para Paris E o nenenzinho ali ó Que a nossa princesa dorme Que só De manhã ela fica no bercinho O dia inteiro ela fica no bercinho Chegou a noite Ela tem que vir pro colo Né filhota O pai que lute O pai aham O pai bem que lute né O pai que lute E roncou a noite inteira esse pai Mentira Eu não ouvi Mas hoje ela dormiu gente Aqui na cama comigo Dormiu aqui porque Não adianta né Ela chora no berço E aí nem Bruno dorme Nem eu Então Vamos revezando Agora eu vou terminar meu Super pão com geleia Mas tá uma delícia esse café Uhum Muito gostoso E a pituca segue ali Daqui a pouco vem a consultora Amamentação Vê a nossa pega Peito A linguinha dela Quem chegou aqui Pra cuidar da nossa pequeninha A titia Elayne A titia Elayne Veio ver a pega Né A linguinha A nossa consultora De amamentação Né Vê se eu tô mamando direito Titia Não tem jeito de querer mamar Esse neném Vou acordar amor Bom dia Bom dia Bom dia Vamos Amores Voltando aqui Muitas boas notícias A primeira delas É que a Elayne Mostrei pra vocês Veio aqui Ela é a nossa consultora De amamentação Pra quem me acompanha Pra quem me acompanha lá no Instagram Já sabe Que eu já falei dela por lá Já falei da importância De ter uma consultora De amamentação Cecília começou a pegar o peito Ontem de manhã Então desde ontem Ela tem mamado Ela ainda não mama muito Ela tem bastante preguicinha Pra mamar Mas também é normal Porque ela não sabe Que nasceu ainda E dentro da barriga Era tudo 0800 Né Ela não precisava Fazer nada Pra ser alimentada Então agora Até ela entender Que ela precisa mamar Pra encher a barriga Vai um tempinho Mas é normal A Elayne me ensinou A fazer a pega Então assim As enfermeiras aqui do hospital Elas até ajudam Se precisar Mas A gente ter aprendido isso Antes da Cecília nascer Saber como fazer a pega correta Foi o que salvou A nossa amamentação Até aqui Sabe E mesmo assim O meu peito Ele deu uma pequena fissurinha Porque A pega dela Tava um pouquinho fechada E tinha que ficar um pouco maior O Bruno já está arrumando as coisas Porque Oi pessoal Ganhamos alta Ganhamos alta Sim Ganhamos alta Vamos pra casa Vamos pra casa Com o nosso pacotinho Vamos pra casa Com o nosso amor Tô só esperando O meu obstetra O Fernando Vira aqui Me dar alta Mas Cecília já está de alta Então a gente só tá Esperando o Fernando vir aqui E Tudo ótimo Gente Tudo ótimo Tudo lindo Lindo Tá muito gostoso Cheirosa Igual a mamãe Muito mais Muito mais Que a mamãe Porque é um cheirinho tão dela Gente Ai que delícia Enfim Voltando a falar Da amamentação pra vocês Rapidinho Deu uma pequena fissurinha No meu peito Porque eu acho que o queixinho Da Cecília Não tava abrindo o suficiente Ela tem que ficar Com aquela boca bem aberta Pegar toda a areola Não somente o bico E ela tava Com o queixinho Um pouco fechado Fez uma fissura A Elaine já fez laser No meu peito Já passei uma pomadinha Própria pra isso E Assim De verdade gente Consultoria de amamentação Tem que fazer parte Do enxoval De um bebê Não tem desculpa Deixa eu falar uma coisa Que é importante pra vocês Olha só Pra nós foi até uma necessidade Devido as situações As circunstâncias Que a Cecília nasceu Se ela não tivesse Pego o peito Corretamente A quantidade Não teríamos alta hoje É verdade Porque ela necessita Do peso que ela tem hoje Pra que a gente pudesse sair Ainda mais com a sua pitoquinha Foi assim Crucial Pra que Desse tudo certo Pra gente Mas principalmente Pra pequena Então assim É fundamental Ter algum tipo De acompanhamento Quanto a este ponto Porque Tem muitas informações São vários detalhes É pega É toque É posição É peito com peito Sabe Manobras Pra que a criança Tenha interesse Então tudo isso Faz a diferença É verdade Estamos de parabéns Ganhamos parabéns Até das enfermeiras Ela falou Nossa Vocês já tiveram instrução Pra amamentação Eu falei Sim Tivemos Porque de verdade Assim Tipo Amamentar Não é instintivo Não é gente Não é que O bebê vai grudar no peito E o jeito que ele grudar Grudou E é aí que machuca É técnica É paciência É ajuste Então tudo isso É aprendível Assim né A gente aprende tudo isso Não é 100% instinto E agora gente Vou aproveitar pra comer Porque tá bonita a cara Viu Já é Meio dia já 11h20 E aí a gente vai Vou colocar a saída A maternidade da Cecília Na verdade a saída oficial dela Não chegou né gente Quem assistiu o vídeo da mala Viu que eu falei Eu vou colocar uma troca aqui Não é oficial Mas vai ser da mesma cor Tive que trazer aquela troca mesmo gente Porque a roupinha oficial Da saída maternidade da Cecília Não deu tempo de ficar pronta Mas não importa Tá tudo bem O que importa pra gente É que ela tá com saúde E tá indo pra casa saudável Isso não tem saída maternidade Roupinha Enxoval que pague Então a gente vai almoçar Preparar as coisas Esperar o meu médico me dar alta E bora pra casa Olha só o nosso almoço É arroz Carne E polenta Eu acho que é Algumas pessoas acho que chamam de angu Mas pra mim é polenta E aí tem feijãozinho aqui também Saladinha Suco E salada de frutas Gente Nossa última refeição Já estamos Nos preparando Pra ir embora E quem que acorda essa menina Pra mamar gente Filha Vamos acordar Filha Vamos acordar Meu amor Gente Tá aqui ó A roupa ficou enorme A saída A maternidade Olha a carinha Não mãe Filha Vamos acordar pra mamar Olha o laço Gente O laço Escrito Cecília Não aguento Não aguento Gente Como que acorda Essa pessoa Pra mamar Ai é muito sono Essa vida de RN É muito difícil Mãe Eu tô cansada Eu preciso dormir Socorro gente Não tem jeito não Acorda Filhota Tuki 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 Nonononono Nonononono Filhota Vamos acordar Filha Estamos indo embora E olha só Que kit maternidade Lindo Da Cecília Maravilhoso Ela dá coisas De Matilda Pra combinar Com o Luquinha Sair da maternidade Dela O monograma Ficou lindíssimo Gente Eu amei Gente Estamos de alta Finalmente Né amor Que bom Vamos pra casa Então venho Encerrar Esse vídeo Aqui Das nossas Noites E dias Aqui no hospital 48 horas Mas Com a graça de Deus Deu tudo certo A gente vai pra casa Agora Espero que tenham gostado De acompanhar com nós Nossos dias de maternidade E agora E agora é um novo ciclo Você começa Acompanha a gente Porque vai ser intenso Vai ser incrível Tenho certeza Que vai ser incrível E bora pra casa amor Partiu Partiu